Oi, eu sou o Jean, sou o acadêmico do curso de bacharelado em Educação Física da UniFCD. Estou aqui realizando uma tarefa, um vídeo que deve ser enviado para cumprir a atividade 3 do estágio em atividade de academia. E nesse vídeo nós vamos mostrar uma rotina de musculação com o objetivo de hipertrofia. A ideia inicial era que tivesse uma aluna minha, mas que ela acabou não dando continuidade aos treinos. Então eu mesmo vou mostrar o que seria uma rotina de treino de empurrar, focado aí em peitoral, focado também em tríceps, em anterior de ombro, com objetivo de hipertrofia, tem também um pouco de abdominal no final. E nesse momento inicial eu já vou passar um pouco sobre os exercícios para que não tenha que falar muito na sala de musculação, onde a opção está alta e tem muitas pessoas, não ficaria mais fácil falar aqui agora. Os exercícios serão, primeiramente, o supino reto com barra, depois desenvolvimento com halteres, desenvolvimento de ombro com halteres, e depois o mergulho nas paralelas, ou afundo nas paralelas. Esses três primeiros exercícios na rotina de treino são quatro séries de oito repetições para cada. São exercícios multiarticulares, a ideia então é fazer menos repetições e mais cargas, para depois irmos para os exercícios monoarticulares, os ditos isoladores. O quarto exercício seria o crucifixo reto com halteres, ou crucifixo plano com halteres. O quinto exercício seria isolador também, será o elevação frontal com halteres. E depois, para isolar a musculatura de tríceps, vamos fazer as extensões de cotovelo no crócio, com corda. E ao final de tudo, abdominal supra, ou supra-abdominal, no banco declinado. Os exercícios isoladores aí, seriam o pico reto, a elevação frontal com halteres, e as extensões de cotovelo no crócio, coloquei como uma rotina de três séries de doze repetições, e um abdominal com quatro séries de dez repetições. Dito isso, vamos para os exercícios. Supino reto com barra. Desenvolvimento de ombros com halteres. Mergulho nas barras paralelas, ou afundo nas barras paralelas. Cruz fixo reto com halteres, ou cruz fixo plano com halteres. Sua Moving. Sal 뒷 called. Fala digestão. Elevação frontal com halteres Extensões de cotovelo na folia com corda ou extensões de cotovelo no cross com corda Abdominal supra no banco declinado ou supra abdominal no banco declinado E aí 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 E aí